Olá, meu nome é Priscila Moncaio, cientista de desenvolvimento de formulação de Natura Cronos. Desenvolver um novo produto cosmético inovador e com resultados intensivos para a pele é algo que necessita de muitos anos de estudo e de pesquisas avançadas. Há oito anos, nós, os pesquisadores de Natura, fomos desafiados a desenvolver a maior inovação tecnológica em redução de rugas para Cronos. Para isso, iniciamos um profundo estudo sobre as camadas da pele e as causas da formação das rugas. E nesse momento, entendemos que a solução ideal para o tratamento de rugas precisa de uma tripla ação. Estimular os componentes essenciais, reconectar suas camadas e reorganizá-las. Ou seja, mais do que um redutor de rugas, precisávamos desenvolver um tratamento de tripla ação capaz de reorganizar as camadas da pele de forma intensa e profunda. E nesse momento, estudando a fundo cada camada da pele, descobrimos um segredo para um tratamento ainda mais intensivo, atuar na microbiota da pele. A microbiota é o conjunto único de micro-organismos que vivem normalmente na nossa pele, interagindo com ela, mantendo-a protegida e saudável. Mantê-la equilibrada é a chave para manter nossa pele saudável, hidratada e sem rugas. Para isso, nós, os pesquisadores de Natura Cronos, criamos a mais potente e inovadora tecnologia baseada na ciência dos prebióticos e dos probióticos. Você sabe o que é isso? Os prebióticos são ingredientes que alimentam apenas os micro-organismos benéficos para nossa pele. Já os nossos probióticos é uma tecnologia composta de micro-organismos inativados, que agem estimulando a nossa pele a produzir os componentes essenciais, como colágeno e elastina. Para isso, desenvolvemos uma fórmula enriquecida com uma tecnologia exclusiva, composta por três pré- e probióticos, para uma maior eficácia e performance na redução de todos os tipos de rugas. Resultados comprovados e nunca vistos antes. 100% das mulheres tiveram redução de rugas em apenas duas semanas. Esses resultados são realmente muito impressionantes. Vale a pena conhecer esse tratamento.